E aí pessoal do YouTube, hoje eu vou trazer um tutorial de como visualizar e controlar o seu celular Android no seu computador. Bem, para este tutorial vocês vão precisar de ter Google Chrome instalado aí no vosso PC. Eu vou deixar o link do download do Google Chrome como aí na descrição do vídeo. Então vamos para o tutorial. Bem pessoal aqui no nosso PC, vamos precisar de ter o Google Chrome instalado e esse aplicativo aqui, Google Chrome. E vamos abrir aí. Vamos aqui nesses três pontinhos, aqui no lado direito, aqui, nesses três pontinhos. Vamos descer aqui onde está escrito More Tools. Vamos aqui em Extensões. E nós vamos aqui onde está escrito Get More Extensões. Aqui. E vamos aqui em Extensões. E a gente vai escrever Visor. Assim. V. X. S. O. R. Visor. A gente vai clicar aqui. Aqui. Só o aplicativo foi esse aqui em primeiro lugar. Mas como eu já tenho instalado, deve ter pedido para voltar. Então depois de ser instalado, vocês vão minimizar o Google Chrome, vão pesquisar. Aqui em segundo lugar. Aqui. Vocês vão escrever o Visor. V. Y. Apareceu aí. E agora o passo seguinte é irmos no celular. Bom pessoal aqui no nosso celular. Vamos em Definições. Definições. E vamos em Desenvolvimento. Aqui. Desenvolvimento. E vamos habilitar a opção Depuração USB. Tem que ser habilitado. E agora o passo seguinte é levar o seu cabo USB e conectar aqui no PC. Ahm pessoal. Depois de nós teremos colocado o cabo USB. Vamos para as notificações. E aí onde vem escrito o cabo USB. Nós vamos selecionar aqui onde está escrito o dispositivo de Multimedia. Então eu já conectei aí. E a primeira vez que vocês estarem fazendo isso. Vocês vão aqui em. ADB Drives. Depois de vocês conectarem. Não, não. Primeiro aqui. Vai aparecer uma opção escrito Find. Vocês vão clicar em Find. Vão selecionar. Vão selecionar o seu celular. E. Vamos aqui em ADB Drives. E depois pessoal aqui no. No site dos Drives. Vai aparecer. Uma opção aqui embaixo. De baixar Drives. Como. Minha internet já acabou aqui. Depois. 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 Depois de vocês estarem instalados os Drives. Aqui no celular já. Vai aparecer essa opção aqui. De pedido de USB. Vamos clicar em OK. E. Vai aparecer isso assim. VWay. A gente vai clicar aqui. 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 E. Só aguardar. Pronto. Vocês podem ver que. Essa imagem. Está aqui no celular. Assim. Vão me clicar em OK. E a gente agora. Pode. Controlar. No celular. Aqui no PC. Não, não. Pessoal. Isso foi o vídeo de hoje. Não, se esquece. Deixa-me deixar aquele like. E se inscrever no canal. um